A ETEC está com as inscrições abertas em todo o estado de São Paulo. Em Ibitinga, a escola técnica já espera os novos candidatos para preencherem as 160 vagas disponíveis. Os interessados poderão escolher seis cursos, dos quais apenas um é realizado aos sábados através do ensino à distância pelo telecurso. Os demais são aplicados à noite, de segunda a sexta-feira. No próximo vestibulinho nós vamos oferecer contabilidade, que é um ano e meio, informática, um ano e meio, e o marketing, um ano e meio. Esses cursos são de segunda a sexta-feira. E aos sábados nós temos de manhã a administração, que é o telecurso TEC. De acordo com o Tiago Catalano, coordenador do vestibulinho para a cidade, as inscrições são feitas exclusivamente pela internet. O aluno, o interessado, ele vai acessar o vestibulinho etec.com.br, ele vai escolher o curso dele, para finalizar a inscrição ele tem que imprimir um boleto bancário, que é o único custo que tem, que é no valor de R$ 25,00, pagou o boleto no banco, casa lotérica, o lugar que ele conseguiu pagar, aí está efetivada a inscrição dele. A ITEC de Bitinga conta com professores altamente capacitados para as aulas. Os alunos têm proximidade com eles, o que favorece o aprendizado mesmo fora da sala de aula. Equipamentos modernos são utilizados para auxiliar os cursos e preparar o estudante para o mercado de trabalho. O curso técnico vem com a necessidade de formar rapidamente o profissional com o mercado de trabalho. Então, o que é a diferença dele? Ele é mais prático. Ele tem a parte teórica, lógico, mas a proposta do curso técnico é a praticidade. De que forma? Aulas práticas, laboratório, visita técnica e também o estágio. As inscrições se estendem até às 3 horas da tarde do dia 24 deste mês. As aulas da ITEC são gratuitas e funcionam das 7 às 11 da noite.